Fala rapaziada, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui para mais um vídeo de cartola e continuando com a nossa série aí de como valorizar na quarta rodada, enfim finalizamos a terceira rodada e eu já te pergunto como é que vocês foram aí nessa terceira rodada, a rodada foi zicada mas a gente continua bem aqui na pontuação geral e fizemos até uma pontuação bem razoável e bem acima da média dos cartoleiros e a gente vai ensinar nesse vídeo para vocês aí como valorizar na quarta rodada então fica conosco até o final do vídeo, te prometo que vai ser bem rápido e se você gostar é claro do nosso conteúdo, deixe seu like aí, se inscreve para mais dicas tamo junto, bora lá! Fala galera, então já estamos aqui no time do nosso canal e vamos dar uma passada como que fomos na terceira rodada parcial de momento, lembrando que todos os jogos já foram finalizados o mercado ainda não entrou em manutenção, então deve entrar logo logo aí em manutenção e já abrir aí para a quarta rodada e assim que abrir a gente já vai trazer vídeo de dicas para vocês por isso que é muito importante vocês se inscreverem aqui no nosso canal e já comentar aqui embaixo quantos pontos vocês fizeram e tirar todas essas dúvidas aí, se vocês estão indo mal, se estão indo bem, né? a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? olha só, rodada 3 aí ó, parcial de momento, 58 pontos e eu vou te falar um negócio galera, foi muito bem, porque pelo que eu vi de pontuação aí teve gente que fez 28 pontos, 25, 30 pontos, 38, né? 40 pontos, a gente fez quase 60 pontos em uma rodada muito ruim e olha a nossa parcial total aqui, 224 pontos em apenas 3 rodadas então estamos no caminho certo, a pontuação está excelente aí dá para liderar até ligas ali e creio que assim que o mercado entrar em manutenção e voltar novamente a gente vai ver a nossa posição subindo aí nas ligas a gente que já estava bem nas ligas ali então por isso é muito importante, segue a gente aí e a gente vai falar de valorização na quarta rodada e aí não tem segredo, tá? mas antes de falar de valorização na quarta rodada queria pedir para vocês seguir a gente aí nas redes sociais principalmente aqui no Instagram, tá? ou em qualquer rede social é só buscar por arroba catazinho que você vai nos encontrar em qualquer rede social seja Facebook, seja Telegram, seja qualquer coisa aí que você buscar a gente você vai nos encontrar aqui com arroba catazinho, beleza? mas eu estou passando aqui principalmente para te mostrar o seguinte galera ó, fica ligado nos nossos stories aí ó a gente está lá com a nossa nova banca de apostas mas o que eu queria te mostrar é isso aqui galera final de semana fomos super lucrativo aí com o Rei do Pitaco, não só com cartola, aqui não é só cartola não Rei do Pitaco também ó aqui ó, 117 na posição 117 aí com mais de 30 mil times lá no final de semana no Rei do Pitaco, ainda ganhamos ali 85 reais foi muito bem né? se dessem o gol aqui para o Roger Guedes olha, vou te dizer um negócio nós estaríamos ali nas primeiras posições e aí o Bitelo no final do jogo acabou tomando um cartão amarelo o que nos custou quase 100 reais ali a gente estava ganhando quase 100 reais a mais né? e aí ontem né? no dia de ontem lá na La Liga olha, eu confesso que eu me surpreendi bastante a gente estava na 11ª colocação ali quando terminou a Liga né? e aí estava ganhando 78 reais tudo bem, legal né? constância igual eu coloquei ali né? a gente está no caminho certo né? sempre tentando ser lucrativo independente se é primeiro, se é segundo, se é terceiro mas sempre estando ali bem e disputando as ligas né? com bastante conhecimento, com bastante propriedade né? e aí, tudo bem e aí, olha, passou um momentinho depois atualizou e a gente subiu ali para a segunda colocação ganhando quase mil reais ali com 98 pontos foi excelente, excepcional né? então, pontuação aí gigantesca, muito bom então segue a gente aí se você quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo aí né? com dicas extras exclusivas eu vou estar te mostrando já já então, olha só vem com a gente tá muito top ó se você quiser dicas extras exclusivas análise, estatísticas, probabilidades times prontos na palma da sua mão times dobronada lá para o Rei do Pitaco né? times tiro curto times tiro curto para o Cartola times clássicos times de valorização tem tudo isso no nosso plano e aí você tem duas opções o plano de R$29,90 mensal né? que você vai pagar ali menos de um real por dia e aí vai ficar ali durante o mês vai testar o plano vai ver se é bom eu te garanto meu parceiro com menos de duas semanas aí você recupera o seu investimento tô falando para você faz esse teste clica agora no primeiro link da descrição e vem com a gente aqui e tem o plano anual ali que você vai pagar apenas uma vez durante a temporada inteira e vai ficar ali o ano inteiro com vários campeonatos ali para o Rei do Pitaco para o Cartola também né? com dicas extras exclusivas com tudo que tem direito ali nos dois planos a diferença é que no mensal você vai testar ali durante o mês se você gostar você pode renovar ou não aqui no plano anual não você paga apenas uma vez vai ficar durante o ano inteiro dá para pagar no Pix dá para dividir até três vezes ali no cartão beleza? então dito isso vamos lá agora falar como que funciona a valorização na quarta rodada e aí é bem simples galera é muito simples já estou aqui no site do meu amigo Anderson dicas cartola BR já sabe o que que é vai lá e segue ele também e vai lá como funciona a valorização na quarta rodada é muito simples jogador que foi mal na última rodada ou seja que desvalorizou e fez uma pontuação abaixo e tem potencial para a próxima rodada é esse jogador que a gente quer ou seja agora o mercado já se estabilizou e para valorizar é simples é só colocar o jogador que esteja desvalorizado e que tenha feito pontuação baixa na última rodada mas para isso lembre-se sempre jogador que pontua bem é o que mais valoriza jogador que pontua bem é sempre o cara que vai valorizar bastante tá então é simples galera quarta rodada agora mercado estabilizado jogador vai fazer boa pontuação vai valorizar então vamos lá se você busca ganhar cartola para recuperar o patrimônio perdido ou seja eu não perdi patrimônio e aí vocês perderam patrimônio aí nessas três rodadas é simples eu aposto em jogadores que estão com valorização negativa ou seja está desvalorizado se você olhar lá está desvalorizado aí você vai colocar o cara só que assim a gente tem que sempre pensar o jogo a análise do jogo é importante ou seja você vai colocar um cara que vai jogar em casa que tem um jogo favorável contra um adversário que está cedendo muito contra um adversário onde o cara tenha potencial enorme de pontuar por exemplo aquele atacante que tem muitas chances de fazer gol aquele meia que tem chance de dar assistência aquele volante que tem chance de desarmar bastante porque o outro time cede muito e ele é um jogador participativo principalmente jogando em casa contra um time inferior ou então aquele zagueiro que tem grande chance de segurar o SG assim como lateral também aquele lateral que tem grande chance de subida ali de dar uma escapada de fazer algumas finalizações de dar uma assistência de fazer um lançamento um cruzamento então é esse jogador que você vai buscar mas primeiro você vai olhar se ele está desvalorizado se ele fez uma pontuação ruim na rodada anterior ah mas o que importa as outras rodadas as outras rodadas não importam mais o que importa é a rodada anterior você vai olhar se ele foi mal na rodada anterior se ele tem potencial para a próxima rodada ou seja para essa quarta rodada e já vai colocar ele e aí a gente vai ver muitos jogadores que foram mal na terceira rodada e a gente vai ter opções a rodada porque a rodada foi realmente bem ruim tá e assim ó como funciona a valorização né como eu falei para vocês a regra de valorizar na quarta rodada quanto pior foi a pontuação do jogador igual eu disse ali né mais fácil para ele valorizar olha só jogadores expulsos ou seja jogadores que foram expulsos né por exemplo na segunda rodada cumpriu suspensão na terceira e voltam agora na quarta rodada esses jogadores são excelentes para valorizar também porque eles estão com uma pontuação e uma desvalorização bem baixa ali ou seja negativaram feio e vão voltar para essa mas se tiver potencial lembre sempre se tiver potencial e um jogo favorável jogadores valorizados aí nesse caso né a gente já fica com o pé atrás mas se esse jogador tiver valorizado e ele pontuar muito na próxima rodada ou seja se tiver muito potencial para pontuar será que ele vai valorizar ele pode até valorizar mas vai valorizar muito menos né ou seja a variação de valorização vai ser bem menor ou seja se você pega um jogador que está desvalorizado coloca ele ele limita nessa rodada a valorização dele vai lá para cima já esse jogador a curva de valorização dele vai ser bem pequena ou seja você quer ganhar muitas cartoletas ou poucas eu quero ganhar bastante né quanto mais melhor para a gente poder estar escalando aqueles jogadores mais caros que são os melhores jogadores beleza então é isso jogadores estreantes olha só nesse caso jogadores que fazem a sua estreia no Brasileirão o critério a definir a valorização é da primeira rodada ou seja o cara vai estrear ele não tem quatro rodadas ali ou três ou duas né ou seja o critério é o mesmo ele precisa de aí você vai pelo que galera você vai pelo mínimo para valorizar e todas as plataformas estão mostrando o mínimo para valorizar que é o mais importante não precisa de cálculo não precisa de fórmula mágica é o mínimo para valorizar e a maioria dos aplicativos vão te mostrar que os jogadores desvalorizados precisam de um mínimo para valorizar muito baixo ou seja precisa fazer uma pontuação bem baixa para valorizar e se eles fizeram uma pontuação bem alta eles vão valorizar muito mais ainda beleza então é isso galera e aí tem outra situação aqui goleiros que sofreram ali muitos gols que negativaram feio né jogadores que negativaram feio ali que foram muito mal na terceira rodada são muito potenciais aí para a próxima rodada então dá para a gente fazer essas escolhas e valorizar bastante mas claro que tem que ter potencial de pontuação não adianta você colocar um jogador que por exemplo tem um jogo bem difícil pela frente e pode negativar novamente o risco de você perder mais cartoletas com ele é bem grande então é isso tamo junto aí já deixa aqui nos comentários quantos pontos vocês fizeram quais as dúvidas de vocês se vocês estão indo mal no cartola se vocês estão indo bem né se vocês estão indo bem nas ligas de vocês comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo a maioria aí que comentar beleza mas antes de finalizar o nosso vídeo não poderia deixar de falar aqui da super top 3.bet a nossa nova casa de aposta e aqui é o seguinte galera vou deixar o link na descrição desse vídeo também no primeiro comentário afixado vou pedir para vocês irem lá e se cadastrar porque automaticamente assim que você se cadastrar e fizer o seu primeiro depósito para jogar ali os seus jogos lá na super top 3.bet o seu primeiro depósito é dobrado ou seja você deposita 10 ganha 20 você deposita 20 ganha 40 você deposita 50 ganha 100 e assim por diante até o limite de 200 então aproveita a super promoção porque tem super odds aí no decorrer da semana tem cashback exclusivo aí e tem sorteios também galera ou seja você faz ali algumas apostas por semana e no final de semana você concorre ao sorteio ali de banca para você estar apostando novamente 3 pessoas ganham toda semana então é muito importante você ficar fazendo apostas aí mesmo que sejam as apostas mínimas ali para você poder concorrer ao sorteio aí de banca 100 50 e se eu não me engano ali 30 reais para você estar apostando 3 pessoas serão sorteadas toda semana beleza então clica agora no link na descrição no primeiro comentário afixado então é isso galera voltamos aqui para o nosso time 58 pontos 224 no geral já conta para mim quantos pontos no geral você está fazendo e é isso aí valeu se inscreve no nosso canal deixa o seu like e vem com a gente aqui valeu falou até o próximo vídeo tamo junto todo